Corre nas veias, pulsa no coração Pura loucura, pura inspiração Um sentimento que não dá pra explicar Só sabe mesmo quem já pôde amar A lua é testemunha do nosso amor Do nosso lindo amor Indestrutível, nunca vai se acabar É imbejável, nosso jeito de se dar Indestrutível, essa nossa união Pois a gente sabe amar De coração pra coração Nunca pensei em querer tanto alguém Estou flutuando, me sentindo tão bem Estamos juntos cultivando emoções Em sintonia estão nossos corações A lua é testemunha do nosso amor Do nosso lindo amor Indestrutível, nunca vai se acabar É imbejável, nosso jeito de se dar Indestrutível, essa nossa união Pois a gente sabe amar De coração pra coração Inestrutível, de coração pra coração Música 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 Música